Olha, essa menina aqui é a fada sensata do Brasil, ela é inteligente demais, ela é rolezeira, ela é a melhor pessoa das redes sociais, pode chegar, Maísa! Bom, antes da gente começar o nosso papo de vez, eu fiquei sabendo que você tem uma surpresa pra gente aqui no Tudum? Eu tenho uma surpresa pra vocês, vocês devem ter percebido que eu tava meio sumida ultimamente, não podia mostrar meu rosto nos stories, tava toda misteriosa lá no Rio de Janeiro, inclusive eu ainda tô lá, vim especialmente pra esse dia pro Tudum e vocês vão entender o motivo de tudo agora, a gente pode soltar o vídeo? Bora, bora ver! pra vocês! Ai, então bora entrar na personagem, ficar pronta pras filmagens, dar uma relaxada. Esvazie sua mente, sinta o ar entrando e percorrendo várias partes do seu corpo, sinta que você tá se transformando. Agora, você é a personagem, a personagem é você, é como se você fosse estrelar um filme da Netflix. Mas, gente, como é que ela sabe? Como assim? Claro que eu sei, eu que escrevi a história? Quer dizer, calma, relaxa, respira, atraia só bons pensamentos. Mas, como é que eu vou atrair bons pensamentos? Olha só minha responsabilidade com um elenco desses. Lu Moscovis, Marcelo Médici, Tainara OG, Fafá de Belém e, além de tudo, a história da Télica Rebouças, eu sou fã. Ai, então faz favor de me acamar, viu, querida? Porque já, já eu vou rodar as primeiras cenas de um pai no meio do caminho. O negócio é deixar fluir. Tem razão, é só deixar fluir. Tá na hora de ir pra maquiagem. Ei, Maísa, não, volta aqui. Volta aqui, cara, agora que eu tô ficando sem, relaxada, super calma. Um filme com você, escrito pela Thalita Rebouças, pra Netflix, já é sucesso ou não é, gente? Conta mais pra gente, então, um pouquinho sobre um pai no meio do caminho. Gente, é, assim, o maior alívio da minha vida falar pra vocês que eu vou fazer o original Netflix. Tô fazendo um pai no meio do caminho, o primeiro roteiro da Thalita Rebouças para a Netflix. Não é de um livro que ela escreveu, ela fez o roteiro. Então, é uma novidade pra ela, é uma novidade pra mim, eu tô muito feliz. É, o que eu posso falar sobre um pai no meio do caminho pra vocês? É, o filme estreia esse ano? Estreia esse ano. Aê! Estamos fazendo ele agora, rodando lá no Rio de Janeiro. É, a história é sobre a Vicenza, que é uma menina hippie de uma comunidade autossustentável em algum lugar do Brasil. Ela não sabe quem é o pai dela, ela nunca viajou, nunca saiu desse lugar. E quando ela completa 18 anos, ela faz um pedido pra mãe, que é de conhecer o pai dela. E aí, o que acontece, é que ela vai em busca do pai dela sozinha. Ela vai pro Rio de Janeiro, ela viaja, e ela tem que lidar com várias coisas no meio do caminho, né? E ela vai conhecer aí dois pais, que vão mexer muito com ela, vão aprender. E, gente, é uma história linda, acho que pra família inteira. Fala sobre uma coisa muito especial, que eu acho que é família onde tem amor. Então, eu aprendi muito com a Vicenza, tenho aprendido com ela, e eu tenho certeza que vocês vão achar essa história muito emocionante. E você falou ali alguns nomes, né, que vão estar no elenco. Quais são eles? Pode falar de novo. O Dumos Coves e o Marcelo Médici, que são atores que eu cresci assistindo, então eu tô muito feliz de estar com eles. A nossa amada, papá de Belém. Também a Tainara Oje, minha irmã, Kiu. A história da Thalita também tem outros nomes maravilhosos, que eu não sei se eu posso falar pra vocês. Mas o elenco é muito legal. Não, eu tô imaginando como devem ser as gravações com esse elenco. Você tem alguma história divertida de bastidor que você já pode contar? História divertida, já tenho. É difícil falar isso sem dizer nenhum spoiler. Então, digamos que... A história de bastidor engraçada, gente, é o seguinte. A Netflix pede um sigilo total em relação ao elenco e à equipe sobre o filme. Então, a gente não pode falar nada, a gente não pode divulgar que projeto a gente tá fazendo, enfim, não pode falar nada mesmo. Nem pode sair foto. E muitas das filmagens são externas. São em centro de cidade, pontos turísticos, aonde tem muita gente, né? Obviamente. E aí, é muito engraçado, porque o povo fica filmando tudo. Com flash, com celular, foto. E aí eu falo assim, e a Netflix não vai estar podendo controlar isso, não. Não tá sob controle. Eu acho que essa é uma história engraçada de bastidor, que já tem meio que muita parte do filme por aí, que a galera acaba tirando foto. Então, se vocês se depararem com isso pelas redes sociais, ignorem, tá? Finge que vocês nem viram. Spoiler não, spoiler não. Tá bom, vai ignorar, sim. Vai ignorar, sim. A internet brasileira. Bom, vamos fazer uma brincadeira agora? Por favor. Temos mais aqui, né? Essa pessoa divertida, né? E aí a produção preparou aqui um vídeo de O Mundo Sombrio de Sabrina pra você dublar junto comigo. Olha só, me botaram no meio do negócio também. Eu quero ser a Sabrina, a bruxona. Ai, meu Deus, vamos ver. Ai, tem esse vídeo? Vai, começou. É pra gente dublar já? Ai, chegou a bruxona. Toma aqui, fia. Não tá com fome? Hum, essa carinha aí, acho que... E... É, então, você tem que comer, tem que comer. Ah, não é nada a ver com o que você tá falando. Come agora, menina. Eu vou comer todas essas bolachas. Tô com fome. Eu não quero comer, não. Sou vegetariana. Ixi, vixi, Maria. Ai, não tava esperando por isso, não. Bruxa vegetariana também? É... Achei que você era uma coisa mais trevosa, gótica. Mas eu também sou, sua doida. Para de me estereotipar. Hum, é... Sabia que você não ia falar nada. Tá. Toda doidona na problematização, não é? Ah, eu vou embora também. Ai, você para de militar, hein, menina. Não aguento mais isso, esse mimimi. Olha aqui. Se eu grito, é porque eu posso, tá bom? Ai, meu Deus. Essas meninas prodígio. Eu não sei nem o que falar mais. E agora que eu falo? Ai, tá bom. É, manda uma hashtag aí. É, tá bom. Mas eu não vou me desculpar por nada que eu falei. Fui sincera. Ai, não sei. Entendi. Hum. Foi aí. Foi aí. Maravilhoso. Eu fiquei imaginando a Sabrina como seria no Twitter. Como ela seria? Vários feitiços lançados ali. Eu acho que ela ia ser milituda. Eu também acho. E agora a gente quer fazer uma outra brincadeira com você, que a gente fez até ontem com a Juvenil Ben, que foi muito legal, que é trailer, episódio ou temporada. A gente vai te dar três personagens crushes aí das séries da Netflix e dos filmes também. E você tem que escolher quem que você assistiria um trailer, um episódio e uma temporada inteira. Nervosa. Vamos lá. Primeira categoria para todos os garotos que amei. O pessoal surtou, meu Deus. A gente tem um personagem. É só a figurinha. Daqui a pouco ele tá aqui ao vivo, tá? Meu Deus, essa é uma gritaria isso aqui. Aguenta. Tá, eu sei. Vamos lá. Peter, John e Lucas. Peraí, gente. O Peter pra assistir a temporada, né? Então tá. Eu assistiria uma temporada com o Peter. Aí tem o que mais? Trailer e episódio. Eu assistiria um episódio com o Lucas. E o trailer eu assistiria com o John, porque ele tá no trailer. Então, é isso. Mas eu assistiria novo também. Adorei. Não conheceu ainda. Amei. Saiu bem. Saiu bem. O próximo. Aí, ó. Eu sei, sim. O CFS de sintonia. Nando, Doni e Rita. Eu sei. Eu assistiria uma temporada com o Doni. Porque quem faz o Doni é o JP, que é meu amigo. Conheço ele desde que eu tinha três anos. Isso vocês não sabiam, né? Como assim? A gente começou juntos no Raul Gil. Ai, que demais. Vocês sabiam disso? O JP começou no Raul Gil comigo. E aí a gente fazia algumas coisinhas juntos lá. E depois ele foi pra Chiquititas enquanto eu tava saindo do carrossel. Então, a gente se reencontrou. Por isso que eu tenho mais intimidade. Eu assistiria uma temporada com ele. Gente, eu quero um funk de MCJP com a Isa. Pelo amor de Deus. O funk do Yen 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 tá saindo, gente. Tá saindo. O que mais? Eu assistiria um episódio com a Rita. Porque ela é muito parça. Muito. Achei ela muito, muito gente boa. Ai, mas eu amo Nando também. Ai, não sei. Ah, assistiria, vai, o trailer com a Rita e o episódio com o Nando. Fechou. Boa, arrasou. Agora, os boys de Sabrina. Ai, meu Deus! A gente tem o Harvey, o Ambrose e o Nick. Não, gente. Só... Tá difícil, eu acho. Só tem homem lindo nessa série. Eu fico chocada. Todos são muito lindos. Olha, eu amo o Ambrose, cara. Eu também. Eu amo o Ambrose. Ele é tudo. Eu amo ele. Mas ele é, né, da família da Sabrina. Não posso chipar. Né? Eu... Mas, gente, eu amo o Nick, sério. Eu amo o Nick. Eu assistiria um trailer com o Harvey, porque às vezes ele... Meio chato, meio mala. Às vezes ele é meio chato. Meio mala. Às vezes ele é meio chato. É, as pessoas estão falando que ele é chato. É, eu concordo, estou concordando. É, eu não gosto quando ele fica falando, Brina, não gosto. Eu assistiria uma temporada com o Nick, porque ele é meu crush. E eu assistiria um episódio com o Ambrose, mas espero que a Prudence não se importe, né? Não, tá tudo bem. É você, Maísa, tá tudo de boa. Olha, eu assistiria um trailer, um episódio, uma temporada, tudo com a Maísa. Também. Ai, obrigada. Tudo, tudo. É, eu ia ficar comentando muito. Assistia um pai no meio do caminho também. É, também um pai no meio do caminho. Pra ficar comentando. É isso, adorei. Maísa, foi muito legal o nosso papo aqui. Foi maravilhoso. Vocês gostaram? Deixa eu fazer um vídeo aqui da galera. E depois do vídeozinho da Maísa, fica, porque a gente vai tirar uma foto. Gente, tem um oi. Aqui, ó. Olha o Tudum. Aí, manda um beijo. E aí, manda um beijo.